Hoje em dia, as empresas perdem muito tempo imitando seus concorrentes, ao invés de inovar. O livro A Estratégia do Oceano Azul, de W. Shankin e René Malburn, discute essa tendência. Para eles, os espaços de mercado conhecidos são como oceanos vermelhos, cheios de tubarões, onde as chances de lucrar são mínimas. O livro propõe que as organizações busquem oceanos azuis, onde o potencial de lucro e espaço para inovar são muito maiores. O objetivo da estratégia não é derrotar a concorrência, mas torná-la irrelevante. Aqui quem está falando é o Fabio Paradela, do site pipelearn.org. Estamos aqui para revolucionar a forma e a velocidade com que as pessoas aprendem sobre negócios. Existem algumas ferramentas que ajudam a desenhar a estratégia do Oceano Azul. A primeira delas é a matriz de avaliação de valor, importante no diagnóstico da situação atual do mercado. O eixo horizontal mostra os critérios de competição, como preço, nível do atendimento, etc. O eixo vertical mede o grau de valor percebido pelos clientes em cada um desses critérios. Uma vez desenhada a curva de valor do setor, é possível planejar como atingir diferenciação, oferecendo em maior grau coisas importantes para os clientes e negligenciadas pelos competidores, e oferecendo em menor grau coisas não valorizadas pelos clientes e consideradas importantes pela concorrência. Outro instrumento é o modelo das quatro ações. São quatro perguntas que ajudam a obter baixo custo e diferenciação ao mesmo tempo, inovando em valor. Primeira, que atributos considerados indispensáveis pelo setor devem ser eliminados? Segunda, que atributos devem ser reduzidos bem abaixo dos padrões dos concorrentes? Terceira, quais devem ser elevados bem acima dos padrões dos concorrentes? E quarta, que atributos nunca oferecidos pelo setor devem ser criados? Responder essas perguntas ajuda a empresa a diferenciar sua curva de valor do setor, criando oceanos azuis. Mas como saber se uma curva de valor representa uma estratégia do oceano azul? Existem algumas características que diferenciam uma curva de valor que imita a concorrência de outra que realmente cria novos mercados. Primeiro, foco. É preciso que mostre foco numa proposta, e não uma estratégia que pretende oferecer tudo ao mesmo tempo. Segundo, singularidade. Além de focar em poucos atributos, é importante que a proposta seja a única no setor, para que atraia um grande número de pessoas. Terceiro, mensagem consistente. Seu público entende a mensagem? Ela é simples e fácil de explicar? Se não for, toda estratégia pode ir por água abaixo. Quando a Nintendo lançou o Wii, escolheu não investir em desempenho gráfico, pois seu foco eram pessoas que só jogavam de vez em quando e não ligavam para isso. Teve uma proposta singular e uma mensagem simples e fácil de ser entendida por todos. Por isso, conseguiu criar um novo oceano azul no setor. O livro também detalha como construir uma estratégia do oceano azul matadora, que possui diferenciação e baixo custo ao mesmo tempo. Ela explica para onde os gestores devem olhar, para conseguir ter insights interessantes, e como colocar a estratégia em prática, convencendo os envolvidos. Se você quer mergulhar no restante do conteúdo, a PipeLearn preparou uma microaula em vídeo animado sobre o livro, com todos os conceitos principais, de capa a capa. Basta clicar no link que aparece na tela. Lá também você vai encontrar um e-book ilustrado para baixar e estudar de onde quiser. Você pode acessar tudo isso de graça no nosso site pipelearn.org. A PipeLearn é a nova forma do conteúdo. Não perca tempo. Crie sua conta gratuita. Até mais! A PipeLearn é a nova forma do conteúdo. A PipeLearn é a nova forma do conteúdo. C jelly un audiences capacitação e de supermissão. A PipeLearn é a nova forma do conteúdo. A pessoa vai encontrar um e-book o conteúdo. Vai ser uma forma do conteúdo. O que é isso?